Eu ouvi estalos, às vezes altos, às vezes baixos, estalos, ruídos, barulhos, barulhos incômodos. Sempre pensei que fossem os móveis, eles eram velhos, rangiam quando eu me movia, rangiam quando eu não me movia também, sempre rangiam na verdade. Velharias, coisas inúteis antigas, serviam somente para assustar, mas os estalos estavam lá, mesmo quando os móveis eram novos. Às vezes, quando eu me deitava sobre as cobertas, eu os ouvia, ouvia mais, ouvia bastante. Quando as luzes estão apagadas, nossa audição se aprimora, é algo que o corpo faz por si só. Ouvindo melhor, ouvimos também o que não queremos ouvir, como estalos, ou até mesmo o vento na janela, como a dança dos galhos do lado de fora, ou até mesmo, passos. Deitado de olhos abertos no escuro, que de tão escuro chega a ser pior do que ter os olhos fechados. Lá, eu os ouvia. Eles andavam no andar de baixo, na cozinha, na sala, andavam nos banheiros, na copa, subiam as escadas. Essa era a pior parte. Era horrível imaginá-los, pensar que estavam próximos. Eu sempre pensei que os estalos vinham dos móveis. Essa era a melhor opção. Assim, eu ficaria mais tranquilo, mais calmo. Mas os móveis não andam. Os passos não eram dos móveis. Os passos eram deles. E eles subiam as escadas, sem pressa. Subiam e subiam. Degrau por degrau. E eu os escutava. Fechava os olhos, puxava as cobertas, contava carneiros, vacas, ornitorrincos. Mas eu não conseguia dormir de modo algum. Eles subiam as escadas, vagarosos, na lentidão. Era o que mais me doía. Cada passo devagar, cada passo sereno, era de romper o coração. Eu sentia o sangue gilar, subir a garganta quente, voltar às pernas gélido. E aí, as luzes se acendiam. Isso também não era coisa dos móveis. Eles acendiam as luzes, uma a uma. Seus passos estavam mais próximos. Eles estavam ali, do outro lado da porta. Eu tentava ficar quieto. Estava paralisado. Tinha medo deles. Medo do que quer que fossem. Medo de que me mandassem embora. Medo de que me fizessem mal. Eu queria gritar, chamar a minha mãe. Mas eu sei que ela não viria. E nem meu pai. Na real, ele zumbaria de mim. Diria que era um medo bobo. Diria que eu era criança, que era idiota. Então, eu simplesmente ficava ali. Quieto. Tremendo de medo. Ouvia suas chaves na maçaneta. E este era o meu limite. Eu sempre saltava da cama nessa hora. Corria para debaixo dela e me escondia. Eles não podiam me ver ali. Ninguém poderia. Eu via a porta se abrir. A luz de fora entrar. Eles não acendiam a luz do quarto, por sorte. Entravam. Quatro pés pesados. Mas eu sabia que havia outros dois suspensos no braço de um deles. Eu nunca vi os vistos. Sequer sabia se eram humanos ou não. Se eram monstros ou qualquer coisa do tipo. E, na real, eu nem gostaria de descobrir. Então, eu ouvia a voz de um deles. Durma com os anjos, filhinho. E, eu sabia nessa hora que havia alguém na minha cama. Então, eu chorava e chorava sem fazer barulho nenhum. Chorava debaixo da minha própria cama. Chorava no escuro, sozinho. E ficava ali, no chão frio. Até que o medo me deixasse dormir. Às vezes, eu adormecia rápido. Mas, às vezes, eu ouvia estalos. E começava tudo outra vez. Não que estivesse atrasado, porém, se esperasse por mais alguns minutos, certamente ficaria. Ajeitou a mochila sobre o ombro e apertou novamente o botão do elevador. Mas, por mais que ouvisse os cabos se movendo e o motor funcionando, nunca chegava até o seu andar. Eram apenas três andares até onde ele queria ir. Preferiu usar as escadas. Abriu a porta do corredor que conduzia o primeiro lance. E o sensor de movimento imediatamente acendeu as luzes. Revelando o caminho até a porta do lado oposto, que dava na outra metade do andar. Hesitou por algum momento de ouvido em pé, para ver se o elevador já estava chegando. Apenas o som do motor continuou ecoando pelo fosso que atravessa os andares. Mas, nem sinal dele chegar. Então, entrou e fechou a porta atrás de si. Bem no momento que ouviu um clique e o sensor apagou a luz. O tempo de espera não era muito longo. A escuridão caiu maciça à sua volta. Negra e quase sufocante. Um indício de caustrofobia o fez agitar os braços ansiosamente, se sentindo um idiota assim que a luz tornou-se acender. Achou melhor se apressar. Se a luz do andar acima apagasse antes que chegasse no perímetro do sensor abaixo, poderia acabar rolando alguns degraus com aquela escuridão tão intensa. Cada andar era separado por três lances de seis a sete degraus, virando sempre à direita. Ele desceu o primeiro e deu de cara com a escuridão do segundo andar invadindo o segundo lance de escadas. Sentiu um leve arrepio e começou a descer mais rápido, preocupado com a hora que a luz de cima apagasse. A luz abaixo levou um segundo a mais para acender, quando atingiu o último degrau do terceiro lance. No instante seguinte, ouviu um clique da luz de cima se apagando. — Olha, melhor eu descer um pouco mais rápido. Ele pensou. Como da outra vez, o lance do meio estava escuro, até a metade. Acelerou o passo começando a ficar mais nervoso do que imaginou que ficaria. Curiosamente, dessa vez, a luz superior apagou antes que terminasse o terceiro lance e a escuridão o envolveu por dois segundos. Nesses dois segundos, sentiu algo que apavorou. Algo o espreitava através da escuridão. Podia sentir e quase ouvia sua respiração. A luz superior continuava apagada. A luz do andar que estava acendeu. E não havia ninguém. Agora começou a descer as escadas correndo, sentindo o suor frio escorrer pelas suas costas. Não fazia sentido algum, mas quanto mais rápido ia, mais rápido as luzes apagavam e mais tempo demoravam para acender. Já não fazia ideia de qual andar se encontrava nem quantos lances ainda havia para descer. Mas a presença que eu perseguia era uma certeza constante e cada vez mais próxima. Ouvia passos, mas não conseguia identificar se eram os céus que ecoavam a escada acima. Quando de repente, tropeçou e deixou a mochila cair. E ouviu um clique da luz superior apagando e nada da próxima luz acender. Abaixou-se e tatuou o chão procurando a mochila. Notando que mais ruidosa que sua respiração estivesse, não encobriu o pavor de sentir que algo se aproximava lentamente pelas suas costas, como se tivesse a certeza de que alcançaria por mais que corresse. A luz acendeu. E foi aí que ele viu um T pintado na parede. Finalmente, o Theo pegou a mochila a tempo de sentir um leve movimento cálido em sua nuca. Rapidamente, corria em direção à porta de saída sem coragem de checar se tinha mesmo alguém atrás de si. E quanto mais corria, mais longe a porta ficava. Desesperou-se. Algo escorreu pelo seu rosto. Poderia ser suor ou lágrimas, mas ele não lembrava de ter começado a chorar. Faltava um pouco para chegar e estendeu a mão para segurar a maçaneta. Um último impulso e soltou um gemido que foi quase um grito de terror. Se demorasse mais um segundo para alcançar a maçaneta, a luz poderia... Oi, meu nome é João. Eu nasci com um dom. Tipo um superpoder. Não, eu não sei voar, ficar invisível... Nada do tipo. É algo bem mais singular. Eu vejo um fio vermelho. Vários fios vermelhos. Eles ficam amarrados com um belo laço no pescoço das pessoas. E levam até o pescoço de outra pessoa, onde está amarrado a outra ponta. Quando eu era pequeno, costumava ignorar, já que achava que era normal e que todo mundo podia ver. Descobri que estava errado aos meus cinco anos de idade. Quando eu questionei meu pai o porquê de ele não ter um fio em seu pescoço. Não, não era todo mundo que tinha. Ele reagiu com espanto a princípio, mas depois que tentei explicar, ele fez carinho em minha cabeça e riu. Como quem ri discretamente de uma piada boba. Nos dias seguintes, eu passei a questionar mais pessoas sobre isso. Tios, amigos da escola, minha mãe. As reações eram mistas, mas nunca positivas. Risadas, desdém, indiferença. Era o tipo de coisa que acontecia após tentar falar sobre os fios. Bom, então eu decidi deixar pra lá antes que eu virasse motivo de piada. Aprendi a ignorar completamente a existência daqueles fios por bastante tempo, mas alguns anos depois, com o advento da internet e a facilidade de encontrar informações e pessoas que passem pelos mesmos traumas que os seus, a curiosidade veio à tona novamente e decidi pesquisar sobre os misteriosos fios vermelhos. Para minha surpresa, descobri uma lenda chinesa extremamente difundida pelo mundo chamada Hakai Ito. Basicamente, a lenda falava que os deuses ligavam as pessoas que estavam destinadas a ser o amor da vida um do outro por uma grande linha vermelha invisível. Ok, eu confesso que eu já gostei. Mas, a partir daí, começou a minha paranoia de reparar aonde ia cada um dos seus. Começar pelo meu pai, que não tinha um. Se a lenda fosse verdade, minha mãe não era o amor da vida dele. E na verdade, ele sequer tinha um. Mas, a minha mãe tinha. E o fio ia tão longe que se perdia de vista. Óbvio que ela não era a única com esse problema. Havia incontáveis pessoas com seus fios indo em direções ao horizonte longíquo. Eu passei a anotar e analisar melhor. Então, percebi que na verdade a grande maioria das pessoas não tinha um fio. Ah, eu também não tinha a propósito. Pensei muito sobre como isso era triste. Quer dizer então que, para a grande parte das pessoas, por mais que encontrasse alguém com quem ficar, não existia uma com quem ela seria plenamente feliz. Profundo e triste, para ser honesto. Mas, eu achava que ainda mais triste que esses eram aqueles que estavam com alguém, mas com um fio ligado a outra pessoa. E o pior é que esses eram praticamente todos. Até os meus 14 anos, eu devia ter visto um ou dois casais com um fio ligado um ao outro. Um deles eram meus tios, Miguel e Bianca. Isso era na verdade bem estranho, pois sempre rolava na família boatos que minha tia apanhava do meu tio, mas ela negava isso firmemente ao ser questionado. Poucos dias depois, eu presenciei o que me faria ter certeza que a linda chinesa era a balela. Em uma ida ao centro da cidade, passei por um homem que tinha um fio no pescoço, mas do laço saiam umas cinco ou seis outras linhas, em várias direções diferentes. Fala sério, se eu tinha certeza de uma coisa, era que você não podia ter cinco amores da sua vida. Por mais três anos, decidi esquecer essa história dos fios, tentar ser uma pessoa normal. Teria dado certo se não fosse o fatídico dia, o dia em que foi noticiado a nossa família que meu tio Miguel havia sido preso após matar a facadas da minha tia Bianca. Os dias seguintes foram longos, pois eu não conseguia parar de pensar na relação dos fios com o acontecido. Eu precisava me acalmar e encontrar paz para colocar a minha cabeça no lugar antes de qualquer coisa. Eu fui ao cinema sozinho numa noite de quarta-feira para assistir um bom filme de comédia. Era o que eu precisava para me aliviar. Realmente, funcionou. O shopping fica perto da minha casa, então, eu voltei a pé mesmo. Era por volta das onze da noite quando eu cheguei na porta de casa, olhei para a esquina e vi uma moça também em sua porta, procurando a chave na bolsa para entrar em casa, enquanto o homem se aproximava vagarosamente de suas costas com uma faca. Seus pescoços estavam ligados pela linha vermelha. Para minha quebra de expectativa, ao anunciar o assalto, foi impedido por três disparos feitos pela mulher, que havia sacado rapidamente uma arma de sua bolsa ao ser abordada. Ela rapidamente ligou para a polícia e, ao ver o que tinha presenciado o ocorrido, veio até mim pedir ajuda, pois precisaria de um álibi que confirmasse suas ações em legítima defesa. Enquanto ela falava, meus olhos estavam vidrados na linha em seu pescoço que ia se desfazendo aos poucos. Eu não sabia o que fazer para ser honesto. Talvez eu fosse mesmo louco ou se eu contasse para alguém seria internado em um manicômio. Eu decidi ficar trancado em casa alguns dias. Ver as pessoas com os fios não me faria um bem. Evitei até mesmo a minha mãe. Mas, hoje de manhã ao acordar, levantei para ir ao banheiro escovar os dentes e, ainda meio sonolento, eu dei um salto para trás ao me olhar no espelho e vi que tinha aparecido um lindo lacinho vermelho em meu pescoço. Eu tremi e chorei. Depois de meia hora, eu consegui me recompor. Então, fui até a porta da rua seguindo o meu fio. Fiz isso apenas para ver algo que me deixaria com as pernas bambas. Meu fio, entrando na casa do outro lado da rua e, na frente da casa, estavam meus pais conversando com o vizinho dono da casa. Era o Sr. Queiroz, marido da Dona Pires. Estavam parabenizando ele por algo. Aproximei-me dele suando frio. Então, minha mãe disse que eu o parabenizasse também, pois havia dado tudo certo. Eu estava no piloto automático, então, obedeci e licitei sem saber exatamente pelo que e olhando fixamente para dentro da casa que estava de porta aberta. Oh, você quer vê-lo? Pode ir. Disse o Sr. Queiroz. Olhei para ele com um olhar vidrado rapidamente e depois me virei para dentro da casa de novo, sem poder responder nada. Fui entrando na casa vagarosamente, sem sentir as pernas, com um misto de angústia, medo e curiosidade. O fio vermelho subia a escada, então, foi o que eu fiz. Segui ele. Ela devia ter uns 20 degraus, mas pareciam ter milhões. Depois do que parecia um século subindo, cheguei na porta de um quarto que tinha uma placa na porta escrito Aqui dorme um príncipe. Ao entrar naquele quarto, vi até onde o meu fio levava. Levava até dentro de um berço que a Dona Pires estava balançando. Ela estava grávida há um tempo. Eu lembrei finalmente e dentro daquele berço havia um lindo bebê com um laço vermelho no pescoço.